A primeira reunião ordinária do mês de junho contou com vários projetos de lei aqui na Câmara de Poços de Caldas. Um deles é da vereadora Regina Sioff, que está pedindo a isenção do pagamento do IPTU para pessoas que estejam em tratamento contra o câncer ou tenham insuficiência renal crônica. É um projeto muito importante, principalmente nesta época que estamos vivendo, nesse abismo enorme que está acontecendo, economicamente falando, socialmente. E esse projeto é no sentido que pessoas que estão em tratamento oncológico, em tratamento mesmo, não na manutenção, mas em tratamento oncológico, que seja rimo de família ou em hemodiálise, que ficam quatro horas na máquina, por três dias na semana, sem condição nenhuma de trabalho, e também pelas condições clínicas dessa pessoa, e também seja rimo de família, seja isentado do pagamento do IPTU. E no sentido de nós estarmos auxiliando essas pessoas que passam extrema dificuldade para cumprir com as suas obrigações de pagamento. Já o vereador Wellington Guimarães fez um projeto de lei para que seja realizado aqui na cidade o programa Mais Um Dia Muitas Vidas, que prevê a doação de sangue de servidores públicos para o Hemocentro. É um projeto que consiste no estímulo de doação de sangue dos servidores, apoiando o nosso Hemocentro aqui de Poços de Caldas, haja visto que é uma necessidade fundamental que nós temos, não só em Poços de Caldas, mas na região, e esse projeto fortalece esse propósito para que esse estímulo aconteça em cada cidadão e partindo do princípio com os servidores públicos. E esse projeto vai fortalecer essa proposta de estar atendendo, haja visto que o sangue é fundamental, é vida, e como consiste esse projeto no sentido do entendimento que Mais Um Dia Muitas Vidas. O vereador Lucas Arruda enviou um projeto de lei para que seja instituído aqui na cidade o Programa Municipal para a Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Hoje existe o PAA Nacional, que ele repassa recursos aos municípios para fazer essa compra direta da agricultura familiar numa linha de fortalecimento da zona rural, da agricultura familiar e de trazer alimento de qualidade para as nossas instituições, escolas, enfim. Nós estamos propondo que o Executivo também tenha uma linha de financiamento para um PAA municipal. Por quê? Nos últimos anos o Governo Federal vem reduzindo sistematicamente esse recurso que vem, o que tem impactado diretamente na agricultura familiar. Então com esse projeto nós queremos que o município dê valor que a zona rural merece esses agricultores familiares para que eles possam fornecer essa alimentação de qualidade para as nossas instituições. Já o vereador Silvio Rogério Carvalho de Assis está preocupado com a fiscalização dos estabelecimentos comerciais aqui em Poços durante a Covid. Os casos de Covid têm aumentado em nossa cidade, está cada vez mais crítico, cada vez mais morte de conhecidos, de pessoas mais novas. E eu, no sábado agora, eu resolvi dar uma volta pelo centro da cidade para fazer uma fiscalização e eu fiquei abismado de ver os comércios que estão precisando trabalhar, eu sei disso, mas estavam todos lotados, bares e restaurantes, com filas de pessoas esperando para adentrar desses estabelecimentos e fica a pergunta. Parece que foi dada uma relaxada com relação à fiscalização e com vários números de pedidos de internação, a gente todos sabe que as UTIs estão em 100%. É um caso muito sério que temos que ver com bastante atenção. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o plantão. Pensou em experiência de compra? Pensou em Casa Sertaneja Eletro?